Bom dia, paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e estou trazendo essa palavra nesta manhã ao teu coração e logo após estarei orando, agradecendo a Deus por mais uma noite e poder contemplar esse dia maravilhoso aqui na janela da minha casa. É algo assim muito especial. Salmos capítulo de número 3 ou Salmos 3, no verso 5, diz assim Eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Quero agradecer a Deus pela noite que Ele me deu, não só a mim, mas também a minha família. Acredito você também que vai assistir esse vídeo também, conseguiu passar uma noite bem, mas ainda que você não tenha passado uma noite maravilhosa, mas agradeça a Deus porque você levantou-se. Agradeça a Deus porque você está de pé. E porque você está de pé já é um motivo de agradecimento ao Senhor, porque muitos deitaram, mas não levantaram. Outros deitaram e quando acordaram estavam no médico, estavam internados, mas você está acordando, está podendo contemplar a beleza desse dia, a beleza dessa terça-feira. E com certeza, a mão de Deus estará sobre a tua vida e você há de ver, há de sentir esta proteção divina. Dormir. Dormir já não são todas as pessoas que conseguem dormir. Quem consegue dormir já é uma pessoa abençoada. Deitar até todos deitam, dormir nem todos conseguem, mas acordar é só pela misericórdia do Todo-Poderoso. E eu e você podemos agradecer a Deus porque nós estamos de pé e, não somente isso, podemos ver em nossa família a bênção e a proteção do Senhor. O meu filho mais novo já foi estudar, os demais ainda estão descansando, mas graças a Deus por esse dia maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Agradeça ao Senhor comigo. Querido Espírito Santo, obrigado por mais essa oportunidade. O Senhor nos concede de nós acordarmos e contemplarmos a luz do dia, vermos esse céu maravilhoso, essa natureza que está em movimento. Ó Deus, eu sou grato ao Senhor, porque se dependesse de mim, já era, eu estaria perdido. Mas é a Tua mão, é a Tua mão que nos sustenta, é a Tua mão que nos mantém de pé, é a Tua mão que nos mantém cada dia mais firmado no Senhor. Por isso eu quero lhe agradecer que o Senhor conceda ao meu irmão e à minha irmã, que está vendo esse vídeo, orando comigo, as Suas bênçãos e que ele seja ricamente alcançado pelo Senhor. Pai de amor, Pai de bondade e se tiver alguém que esteja enfermo, que o Senhor seja a cura, alguém que esteja desesperado e que o Senhor seja a esperança. Se tiver alguém que perdeu a fé, que o Senhor traga de volta a fé essa pessoa. Assim eu oro com ações de graça, certo da Tua bênção e do Teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Fica conosco nesse dia, é a minha oração em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esta palavra te abençoou, se esta oração te abençoou, se você entende que deitar, dormir, acordar é bênção de Deus, então faça isso, envie esta palavra para mais alguém ou envie esta palavra para alguém que você sabe que está precisando. Deus te abençoe e tenha um excelente dia, uma excelente terça-feira, em nome de Jesus. Amém.